Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, que é o Conspirador do canal Conspiração S.A. E hoje nós vamos falar sobre um grande evento que vai ocorrer amanhã, dia 12 de fevereiro, em São Paulo. Mais um grande evento da nossa querida e gloriosa e alucinada Terra Prana. Mas isso é pra depois da vinheta. Então é isso, amanhã, dia 12 de fevereiro, sexta-feira, acontece em São Paulo mais um misterioso evento envolvendo a Terra Plana. Mais um debate, mais uma conferência terraplanista em local incerto e não sabido. Só que dessa vez o formato vai ser bem diferente do que foi a Flatcom em 2019. Foi um evento que contou com forte apoio logístico da maçonaria. E pelo que se sabe até o momento, ou melhor, até o que não se sabe no momento, o evento não será no Teatro Maçônico. Pelo que já foi divulgado até o momento, o pouco que foi divulgado até o momento, pelo J. Martins e pelo Bruno Alves, a tal conferência, tal encontro, tal palestra, vai ter um único tema a ser tratado durante a tarde do evento. Vai ser simplesmente um evento com um tema único. Vão falar apenas da refração. Será que é a refração lateral severa? Isso não se sabe. Só se sabe que é refração. Por um lado, até é bom se tratando de um tema único, porque existe uma possibilidade menor dos TPs que estiverem lá falarem bobagens, falarem mentiras, falarem alucinações. Como eles vão falar só de refração, a bobagem da vez é refração e acabou. Não vai ter mais nenhuma outra alucinação. Mas vamos lá. Evento com um tema único e com um único palestrante. Que é, ao que parece, pelo que tem sido dito e comentado, e é bom falar que, por enquanto, não passa de suposição, pois oficialmente não se sabe nada. Não existe nenhuma confirmação oficial até o momento. O palestrante deve ser o mundialmente conhecido e afamado Sr. Bruno Alves, que vai oferecer ao mundo o seu conhecimento a respeito do assunto refração. Imperdível. Imperdível. Também foi anunciado pela organização do evento, que, nesse evento, vai ter espaço para acadêmicos globalistas. Acadêmicos globalistas. O que seriam os acadêmicos globalistas? Ninguém sabe, ninguém viu. Apenas se sabe que seriam três, quatro ou cinco acadêmicos que seriam definidos após os mesmos se candidatarem ao posto de acadêmico no evento com a apresentação dos seus currículos, que seriam avaliados pela organização do evento para ver se eles estariam aptos a estarem presentes. Será que eles vão ter que fazer um psicotécnico também? Porque, se for pelo psicotécnico, só louco vai entrar. Mas tudo bem, aí os acadêmicos não vão se enquadrar. Mas, partindo do pressuposto que a organização do evento jamais iria colocar na palestra, na conferência, pessoas com capacidades cognitivas que possuam, que tenham argumentos sólidos para desmascarar a farsa da ATP, fica a pergunta quem é que seriam os candidatos aprovados pela organização do evento? Quem seriam? Quem? Quem? Como eu disse, supondo que eles jamais vão colocar no mesmo local pessoas que possam mostrar que eles não passam de alucinados, quem seriam os acadêmicos presentes? Com toda certeza, se nós tivermos algum acadêmico presente na conferência, nessa palestra do tema único da refração, vai ser alguém que desconhece a forma como os TPs agem, que desconhece a alucinação que gira em torno, que gravita no entorno da Terra plana. vai ser uma pessoa que vai estar lá apenas por curiosidade para conhecer o tema e que seja uma pessoa que não se interessa em mostrar a alucinação que é a Terra plana. Mas isso se eles escolherem alguém para ir. Porque pode muito bem eles usarem o argumento de que durante a avaliação dos currículos das pessoas que se voluntariaram para estar no evento, não foi encontrado ninguém apto a estar lá, a compartilhar do mesmo ambiente com eles. E aí seria a deixa que eles queriam para dizer que nenhum globalista estava apto a se fazer presente. Ou que os globalistas, os acadêmicos globalistas que tanto desafiam os terraplanistas recusaram o convite para estar presente. Ou seja, na minha opinião pessoal, tudo não passa de uma armação. Eles vão usar esse possível argumento da não aprovação dos currículos para dizer que foi uma vitória da Terra plana. Bom, na minha opinião pessoal, e eu faço questão de deixar isso bem claro, minha opinião pessoal, o tal evento não vai passar de uma simples oportunidade do Sr. J. Martins vender o seu livro e as demais publicações da editora, onde ele está trabalhando como diretor. E também para movimentar um restaurante com o tal jantar na pandemia. Simplesmente isso. Não vai agregar nada. Nem mesmo entre os TPs, os alucinados terraplanistas, uma palestra sobre o tema refração. E considerando que pode ser o Sr. Bruno Alves como palestrante, isso aí não vai representar ganho cognitivo nenhum. Nenhum. Para quem estiver presente. Como eu disse, o evento não vai passar de uma oportunidade para a venda do livro. O livro do Martins está sendo vendido hoje por R$ 40,00. Apesar de que eu acho que ele não vale nada. 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 Mas tem o seu custo. Além de vender o livro dele, ele vai tentar empurrar as outras publicações da editora dele. E também tem a questão de que um jantar em São Paulo, digamos que por menos de R$ 50,00, tu não janta em São Paulo. E aí, fazendo as contas, R$ 40,00 do livro, R$ 50,00 do jantar, essa diferença, para fechar o valor do ingresso, fica pela alegria do planista que vai estar presente em estar ao lado dos seus gurus. Principalmente do seu líder mor, o Sr. J. Martins. Ainda mais considerando que depois do evento, ele já anunciou que vai sair de São Paulo e vai estar em lugar incerto e não sabido. Mas enfim, o mundo do circo precisa viver. Então, parabéns aos organizadores do evento que estão valorizando a arte circense, essa arte tão popular que merece o reconhecimento do Brasil inteiro. Viva o circo! Viva a Terra Plana! Fui! Fui!